Quando você disse nunca mais Não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidido Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que informal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor O amor O amor O amor Essa voz Essa voz Que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Essa voz Que chega devagar Do meu pavor Mas ao pular Eu me vejo ganhar Asas e voar De repente as coisas mudam Mudam de lugar E quem perdeu Pode ganhar Meu amigo Meu namorado Quando é que eu posso Te encontrar Eu sei que eu Ah, eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desde desconhecido O amor 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 O amor